oi galera beleza bom então vem para mais um vídeo do canal nesse vídeo hoje estamos fazendo mais um teste do antutu benchmark e dessa vez com o galaxy s 24 ultra esse vídeo que a gente vai estar discutindo a respeito da pontuação do aparelho da questão de temperatura que alterou e a perda de bateria durante o teste beleza então vamos abrir aqui a galeria já é atualmente no antutu versão 10.2.5 o galaxy s 24 ultra marca 1 milhão 913 mil pontos é uma pontuação muito boa apesar de ter alguns aparelhos com snapdragon 8 gm3 chegando na casa dos dois milhões né por alguns motivos aí não são versões aí mais parruda com mais armazenamento mais quantidade de memória que também acabam influenciando nos testes bom de cpu ele marcou cerca de 461 mil pontos é derrotando em 92% dos aparelhos é gpu 731 mil pontos nem derrotando em 80% de outros usuários e outros usuários é de memória né que testa de velocidade a leitura ea escrita da mesma marcou em 400 e 400 e oito mil pontos e não o x né que faz o teste ali de imagem de interface do usuário marcou 312 mil pontos nem derrotando em 82 por cento dos usuários é temperatura a gente consegue perceber o aparelho tava bem gelado né cerca ali de 26 graus e meio subiu para 34.1 graus e terminou o teste aí com 32.1 ou seja não teve uma situação de aquecer na casa dos 40 que poderia trabalhar atrapalhar a performance do mesmo a gente percebe que ele subiu 7.6 graus e na questão de bateria caiu 7 por cento beleza galera então é isso aí esse foi o vídeo do antutu benchmark do galaxy s 24 ultra espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí